Olá, cadeira, não perdi não, calma, meu Deus, eu sinto fideliza, dá um medo, ai, tá só vindo frio, um lugar guixado, e você tem que entrar primeiro, a mão, os que estão segurando na nossa, tem que fazer assim para não cair, vamos lá, e você tem que entrar no caminho, meu chubim, vai ter, vai ter, vou te poner aqui, vai ter, e tá brinzendo minha perna, não sei de que, tava achando que não passa no ônibus, era um lugar que você tenha que se comer, não , não é um lugar que você, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o que é um lugar que você fica aqui? não, não é, eu não gosto muito, não posso numas de risco? vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o que vocêке, você me enlouou, entendeu? lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que você está aqui, 9i 8i 2i 2i trimestre 2i Aqui dá para se pesar, só balanço de vez, não sei que dá só um balanço aí. É, botar um balanço aí, botar no meu chão. Então, aqui dá para mim o meu chão.